Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, boa noite pessoal, estou aqui pessoal numa obra aqui com o Dimas aqui, fazendo aqui, esta obra aqui no Lava Jato, vou mostrar aqui para vocês Lava Jato aqui, um branquinho meu povo, aí o mundo saiu até aqui pessoal, aí fizemos aqui essa parede aqui, e aqui vai ser uma coberta aqui, 4 metros meu povo, temos o outro lado também, já foi feita a desempenho, vai ser uma caída, vai ser do Brasileiro mesmo pessoal, ainda aqui vai vir, em cada meio disso vai vir uma linha, aí pessoal, estamos aqui com o CD desenrolado aí com o Dimas, terminando já ali, e aí Diva, está bom aí o serviço? Vai finalizando Aí pessoal, vou fazer a limpeza aqui agora, pessoal, vamos bater o piso aqui, beleza? Vamos fazer, bater esse piso aqui, vou arrastar aqui essa metralha, dar uma varridinha aqui para bater o piso aqui, beleza meu povo? E aí pessoal, tem mais linha aqui ó, tem 5 linha aqui meu povo, para botar Brasileiro, vai ser colocado aqui, não sei se esse foi Brasileiro, 8 de um lado e 8 de outro Beleza meu povo? Pessoal da céu, estão ajeitando aí o povo, fiação aí É isso aí meu povo, vou fazer a limpeza agora aqui, tirar esse escavaleto aqui, fazer a limpeza aqui, meu povo, para... A gente bater o piso aqui, tá ok? Tá ok? Aí meu povo, já estamos quase terminando a limpeza aqui pessoal, fazendo a limpeza aqui já para... Esse piso vai vir lá da frente ó, fazer o piso aqui, beleza meu povo? Aí pessoal, última viagem de carrinho aqui ó, dar outra varridazinha aqui, já batemos nível pessoal Daqui a pouco vamos colocar as mechas para bater o piso, beleza meu povo? E aí pessoal, agora vamos colocar as mechas aqui meu povo, já se eu bater o neve, aí o piso vai ser daqui ó, dessa parte aqui ó, Aqui é o lugar que lava né, lavatório aqui ó, O piso vai vir desse lado e do outro, Vamos colocar essas tebras lindas aqui meu povo, olha, tem um visitante aqui ó, Tá dormindo ali ó, E aí pessoal, aí a gente vamos só colocar e bater as mechas, tem mais ou menos 12 metros pessoal lá para cá, E aí vamos só bater as mechas e vamos dar um chapisco aqui meu povo ó, nessas duas paredes aqui né, E nessa outra aqui ó, Vamos dar um chapisco e o piso vai ficar para outro dia, beleza meu povo? Hoje é sexta-feira, Aí só vai dar, vamos gastar essa massa aqui ó, Colocar mais um pouco de cimento aqui, Mexer aqui esse restante aqui que já é quase três horas pessoal, Vamos mexer aqui para dar um chapisco e colar bater as mechas ali, Aqui para vocês, Vamos bater as mechas e deixar para outro dia, Asfaltão ali a gente ama, A gente ama a fiação ali, Estamos aqui na obra pessoal, Beleza meu povo? Começar aqui, fazer a massa aqui, A gente bater as mechas, beleza? É isso aí meu povo, O vídeo de hoje é esse, Mostrando para vocês de um pouco, Depois eu vou mostrar para vocês aí a coberta, A gente fazer a coberta e bater o piso, beleza meu povo? É isso aí galera, É isso aí, Deus abençoe todos vocês, Um final de semana abençoado aí para todos vocês aí, Beleza? Um grande abraço, Deus abençoe, Se inscreva no canal, Se inscreva no canal, Se não é inscrito, Se você está inscrito, Meu muito obrigado a todos vocês, Tá certo meu povo? É isso aí pessoal, Deus abençoe, Se inscreva no canal, E aí